O que é que tu tá fazendo, Maria? Tem mamãe de fora, queiga, mas eu vou matar ela. Aqui tá minha mulher, mamãe. Oi, sogrinha. Tu arrumou isso aonde, menino? Tava eu lá na igreja, pedindo bem-se de saúde pra minha família. Quando eu vi ela passando. Minha mulher é muito cheirosa, formosa. Eu me apaixonei logo, mamãe. Eu sabia que ela era a mulher da minha vida. Parecia um anjo. Só se for um anjo caído. Eita! Esqueci a comida do fogo, vida. Tem alguém? Tchau, Vidoca. Essa mulher não vale o que o gato enterra. É quem, Gapina? Mãe, mulher direita, trabalhadeira, fiel. É o amor da minha vida, mãe. É o amor da minha vida.